Se você está com medo de comprar o robô da Shopee, o curso completo para trabalhar na plataforma da Shopee, você está totalmente certo. Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou revelar uma grande mentira para que você não fique frustrado ou frustrada com aquela sensação horrível que jogou seu dinheiro fora e caiu em golpe, beleza? Eu vou me apresentar, eu me chamo Ivan, eu não sou nenhum especialista gravando vídeo. Se eu gaguejar, usar qualquer palavra errada, o áudio ficar baixo, a imagem não ficar legal, eu gostaria que você me perdoasse de coração, beleza? Eu me lembro como se fosse hoje, uma sexta-feira, às 18h30, a manchaca entrou na minha sala e me deu uma bronca daquelas que me virou do avesso. Questão de ética, questão de hierarquia, engolir sapo. Mais uma vez, você que é pai de família ou mãe de família está assistindo esse vídeo para poder manter o seu emprego. Eu tenho certeza que você já engoliu sapo várias e várias vezes. Você pensa logo na sua família, de que forma vai levar seu pão de cada dia, de que forma vai levar seu arroz e feijão para a sua mesa. Se está difícil, trabalhando, quanto mais desempregado. Mas essa bronca que o meu chefe me deu fez eu pensar totalmente diferente. Era um cara cheio de sonho. Tinha vontade de ter minha dependência financeira, meus filhos estavam crescendo. Eu queria dar a bomba melhor para os meus filhos. Estava quatro anos praticamente acomodado nesse trabalho, saiu no final do túnel. Uma situação muito difícil. E comecei a pesquisar algo na internet que poderia me ajudar. Ver se roubou da Shopee, o curso completo da Shopee. Confesso para você que fiquei desconfiado. Da mesma forma que você está desconfiado. Será que funciona? Será que vale a pena? E comecei a pesquisar mais a fundo e ver vários depoimentos de pessoas que começou como renda extra e hoje só vive desse mercado, da plataforma da Shopee. Então isso chamou muito minha atenção. Me deixou mega balançado. Recorrei a minha esposa para poder saber a opinião dela, do que ela achava. Ela estava fora da tendência do mercado. Ela não acreditava muito nessas coisas. Mas mesmo assim eu não desisti. Todos os dias eu chegava do trabalho, sentava na frente do notebook e comecei a pesquisar sobre o mercado. Porque é muito importante a gente pesquisar para a gente não entrar cego de tudo. Beleza? Então eu peguei muito conteúdo lá que me abriu muito a minha mente. A minha esposa viu o meu esforço e me chamou para poder conversar. E foi uma coisa para mim muito importante. Amor, se você está querendo comprar esse curso aí, não tenha medo, tenha coragem. Às vezes a gente está com a faca e o queijo na mão para mudar de vida. E a gente acaba não mudando de vida por questão de medo. Se der certo, vai ser muito bom. Se der errado, leva como experiência e vida é que cega. E acabei criando coragem de comprar o robô da Shopee, beleza? Mas antes de falar do robô da Shopee, eu quero revelar a grande mentira. Para que você não fique frustrado ou frustrada com aquela sensação horrível que jogou seu dinheiro fora e caiu em golpe, beleza? Você está achando que você vai comprar o robô da Shopee? Que você vai ficar rico da noite para o dia? Que amanhã você vai começar a vender para caramba? Esse robô não é para você. Você tem que entender que é um curso super completo. Que vai te mostrar o passo a passo para você se cadastrar na plataforma. Quais os produtos mais vendáveis? Vou te passar a lista de fornecedores. A você criar toda a estrutura. E o robô é mais um membro desse conjunto de coisas que vai fazer você aumentar suas vendas, beleza? Então é muito importante você saber desse detalhe. Porque tem gente que acha que é um robô que vai apertar um botão mais que vai encher de vendas aí. E não funciona dessa forma, beleza? Você tem que ter paciência para você criar toda a estrutura. Estudar bastante. São vários vídeo-aulas ensinando passo a passo para você aprender tudo direitinho. Depois você vai criando a estrutura, vai pegar os produtos mais vendáveis, vai pegar a lista de fornecedores. Vai aprender tudo certinho para você começar a aplicar, beleza? Isso é muito importante. Eu tenho certeza que você está num momento muito difícil. Está desempregado, está procurando alguma forma de ganhar sua renda extra. Mas não acontece nada da noite para o dia, beleza? Esse robô da Shopee está sendo sucesso nacional. Se você escrever aí no Google, robô da Shopee, o curso completo da Shopee, vai aparecer vários sites falsos. Para você não cair em sites falsos, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado do site oficial, direto com o dono do robô para você comprar com segurança, beleza? Eu falei comprar com segurança? Eu tinha maior receio de comprar alguma coisa pela internet pelas crianças que falam por aí. Fala aqui por lá na cartão, não recebe acesso que compra. O site é super seguro. Você pode comprar pelo cartão de crédito, pelo PITS e pelo boleto bancário. Pelo cartão de crédito e pelo PITS, você recebe o acesso de 5 a 20 minutos, beleza? E pelo boleto bancário, após o pagamento, 2 a 3 dias úteis, beleza? Mas uma coisa muito importante que eu gostaria de te falar. No ato da compra, você tem que colocar seu e-mail corretamente. É importante que você olhe uma, duas vezes se for possível. Você está colocando seu e-mail corretamente porque todo o acesso é por e-mail, beleza? Hoje em dia, eu não trabalho mais de carteira assinada. Tive algumas conquistas que eu tenho certeza se eu trabalhasse carteira assinada, eu não iria conseguir. Consegui comprar um carro velho, 2004, 2005. Estou conseguindo pagar minhas contas em dia. Estou conseguindo botar um dinheirinho no canto para qualquer emergência. O curso, o robô, para poder mexer, fazer todo o processo, é super didático. Vai te ensinar o passo a passo. São vários video-ovas, é só você ter paciência. Não entendeu? Volta de novo. Só faça qualquer coisa quando você tiver total certeza. Porque é uma das coisas que as pessoas aí peca muito aí. De não ter certeza que está fazendo, faz tudo de qualquer jeito e acaba não tendo resultados. Beleza? É super didático, muito fácil de mexer. Eu tenho certeza que você já conversou com alguém sobre esse robô, sobre esse curso. Um curso completo, não é somente um robô. As pessoas falam alguma palavra negativa, deixa isso para lá. Para trabalhar na internet tem que ser inteligente. Isso é para ganhar dinheiro do povo. Meu amigo, minha amiga, quem está falando aqui para você, é um camarada que não se acaba desse mercado. Estava em uma situação muito difícil, procurando alguma forma para eu poder ganhar dinheiro. Hoje eu mantenho a minha família trabalhando na plataforma da Shopee, beleza? Mas não é ganhar dinheiro fácil, não é ganhar dinheiro da noite para o dia. É você estudar para você entender o curso passo a passo. Ele te ensina, pega pela mão, vai te ensinar tudo o que você tem que fazer. Vai te dar a lista de fornecedores, os produtos mais lucrativos, toda a estratégia. O robô vai entrar em ação para aumentar aí os seus seguidores, para você ter mais volume de vendas, para as pessoas conhecerem o seu produto, beleza? Então funciona dessa forma aí, beleza? Se eu gaguejei, usei qualquer palavra errada, me perdoa. A minha intenção aqui foi te ajudar para você saber toda a verdade, para você que não entra em nenhuma furada achando que você vai ganhar dinheiro da noite para o dia, beleza? Um abraço, fica na paz.